Sionário Zé Rico pra vocês! Simbó! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenada Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite enluarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abrace-me e beije agora Estrelinha do infinito Que brilha o romper da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança E tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando